Mano, pera aí velho, sai pra um dojô? Por que que cê tá com essa roupa aí velho? É o seguinte, eu acho que ó, eu vou confiar nas qualidades aí do nosso amigo Gago e vou deixar na mão dele os itens aqui pra tentar furtar o veículo Mas eu vou te entregar um negócio que cê vai fumar agora cara Eu acho que ele ia fazer a entrada de um fonte Tira esse cigarro da mão Cê vai pegar outro? Não, eu errei, eu tô... aí Ai eu errei, agora dá pra errar e pegar um cigarro Olha o terno desse cara aqui atrás, que coisa ridícula Ele pegou, sim Ó esse terno aqui é edição limitada, tá? Isso aqui foi usado pelo James Bond E aí cê pode reparar que tá cheio de bala ó Ó, negócio é o seguinte E aí E aí E aí E aí E aí